Bom dia pessoal, bem-vindo ao Aquamagnus. Hoje um vídeo muito rápido para falar desse camarada aqui, o comedor de algas chinês. Esse peixe começou a ter um comportamento muito irreverente nesse aquário. Ele começou a simplesmente cavar o substrato. Veja, aqui até está pouco cavado porque eu consertei toda a bagunça que ele tinha feito. Aqui no fundo ele vai cavando, vai cavando até chegar lá no vidro. Aqui e tal, até lá embaixo de manhã. Eu já corrigi a terra, mas ele já começou a cavar de novo. Vou tentar pegar um vídeo dele depois, como é que ele cave. Ele usa aí as barbatanas dele, ok? Mas isso está gerando um pequeno incômodo porque eu não consigo ter uma harmonia no aquário porque ele começa a cavar, cavar. E aí, olha só que bagunça. Ele vai começando a jogar a terra até do outro lado, que eu tenho aqui uma parte do substrato do cascado do reino. Então pessoal, infelizmente eu vou doar esse peixe. Se eu não encontrar ninguém que queira, eu vou devolver ele para a loja, não vou sacrificar, porque é uma sacanagem. Mas para o meu aquário, infelizmente, apesar de ele ter me ajudado a conter as algas aí, ele faz muita bagunça. Não é muito mesmo. Se eu deixo aqui uma semana sem estar corrigindo a bagunça que ele faz, essa terra aqui, ela vem toda para cá. Ela fica cheia de buracos aquários. Então é isso. Quem está pensando em adquirir esse peixe, pense bastante, porque ele é um peixe cavador. Eu não sabia. E é isso pessoal. Um grande abraço para todo mundo. Aquamagnus.